e o chup chup ficou pronto e depois de ir ficou aí uma noite aí no freezer e ficou bom Olá pessoal do YouTube hoje eu vou estar ensinando a você fazer um chup chup cremoso de cupuaçu sabor cupuaçu que eu vou usar duas polpa de né de cupuaçu um litro de leite uma caixinha de leite condensado e vou usar uma pitada de sal e aqui outra jogado duas polpa lembrando vocês também se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aí agradeço tá deixando o like né compartilhando aí com parente amigo vou estar jogando o leite condensado eu vou acabar de cortar ela aqui E aí e em seguida vou estar jogando um litro de leite e vou dar uma pitada de de sal para quebrar um pouco do doce né para não ficar tão joativo e agora vou bater E aí E aí E aí E aí e matou ficando um pouco sem doce vou estar jogando uma xícara de açúcar aí você pode adorçando a gosto vou colocar até a mais um pouco aí você pode adorçando a gosto aí E aí e eu vou estar usando essa sacolinha aqui número 4 o funil eu virei o dentro do copo né para ficar melhor né E aí e aí se você for fazer para vender aí você vai ganhar um bom dinheiro que ele é muito delicioso e aí Rendeu um total de 22 chup chup Agora vou estar levando ao freezer Para estar congelando Se você gostou pode estar deixando gostei Compartilhando com o parente e amigo Pode estar fazendo aí E você vai gostar Pode estar deixando aí o comentário Também E até o próximo vídeo Chup chup cremoso De cupuaçu